Mais uma minha Mais uma minha Mais uma minha Mais uma minha Minha morena eu te peço Então volta Meu parceiro Luzinho Parabéns pelo show maravilhoso Meu irmão Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Vai assim, vai assim Mas eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é largo e me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Turei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Alô Luzinho, tamo junto meu querido Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Alô Luzinho, tamo junto meu querido Luan Gaiato, que canetada, viu? Segura que o um vai falar Mais um A CIDADE NO BROMES